Olá, rapaziada, aqui quem fala é daqui Lopes, tô com mais um vídeo no meu canal, família E hoje eu vou te mostrar a segunda parte das mudanças que já foram feitas aqui, família Com a minha mulher aqui, ó, nossa, bem-vinda Cadê tu? Cadê tu? Então eu vou lá no fundo mostrar, já vou aproveitar e colocar água, cachorro, ração E vamos lá, família, segue o vídeo aí Se não é inscrito, já se inscreve, deixa o like e compartilha com os parceiros, hein? Então, rapaziada, aqui, ó, aqui vai ser o canil deles A gente deu uma adiantada aqui, ó, colocamos as colunas Aqui já, ó, todas, já concretamos elas E aqui agora tá o canil que vai ser dela, tá cheio de tranqueira aqui, porque a gente separou Esse vai ser o canilzinho deles Deu 3x3, se eu não me engano Aí aqui vai ficar a lavanderia Tudinho aqui certinho E tá começando a dar cara, família Essa lavanderia vai sair daqui Essa terra vai acabar Graças a Deus E tá aqui as coluninhas, tudo certinho aqui, assim, ó Ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Que depois, sábado que vem, a gente já vai começar a concretar novamente Aqui, ó E tá fluindo, família Logo, logo vai dar tudo certo Ó, ó, a amora aqui Esse fiote de cruz credo aqui, ó Esse fiote de cruz credo aqui, ó Eu enforco ela aqui já E o outro morcego lá, ó Cadê o morcego? Ô, morcego Tá lá com a mulher, ó Olha Polo, aqui, ó Senta Deixa eu colocar a ração pra eles e água aqui, família Já volto com vocês, já E aí, família Tamo indo na casa da mãe agora Eu e a Vidinha Vamos lá Catar o carro pra descer na mãe dela Porque a garagem nossa tá cheia de Materiais Aí não dá pra guardar o carro em casa Aí tamo guardando lá na manhã Sol quente Eu não Não tava lembrando de andar a pé, mãe, não Aí Sol quente da bixiga E aqui você vai ter que fechar os olhos de novo Nossa Eu vou fechar os olhos de novo Posso ver essa subida aqui Tá malgindo Tem que encher o carro Tá pena, não, é, vida Boa, depois eu volto com vocês, família Tchau 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 Mãe, dá um oi pro vídeo aqui, mãe. A Ana também, a Ana vai aparecer lá no meu canal, né? Dá um oi pro vídeo aqui, Ana. Vem aqui, minha velha. Dá pra você, dá pra você. Ó o Ronaldinho. Nossa, mãe, seus olhos aqui ficou bonitos, hein? Que dó do pisceso. Ó o Ronaldinho Gaúcho. Minha irmã é bruxa quieta. Que é bruxa quieta? Esse é o irmão da bruxa quieta. Fala pra deixar o like aí, mãe, mostra um joia. Família, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos. Tamo junto. Falou, tchau. Dá uma olhada aqui, mulher. Ó a barriguinha já, ó. Nosso futuro herdeiro. Herdeiro, dá uma virada de lado, hein? Aí tá assim, filho? Ó, com o garminho ali. É o botão, o botão. Então, família, tamo junto. Falou, tchau.